Pra começar a semana eu vou com o pé direito Carrego no pescoço terço e faço a reza Eu mereci as duas pistolas Tá na minha cintura, eu vou sem peito e sem plato Foga na V Caputamos a barra Elas querem se envolver Os menor que embaçam Elas querem se envolver Com os menor metem barra E se ela me que não anda a ver Seria as dadas de TT Passa por mim, pousa a dona então Qual que vai ser? Paga, paga, paga pra ver Hoje dinheiro não vai acontecer Joga na cara dessas vagabu Bota elas pra gemer Toma de quarto, vá por hoje Elas querem sentar Nossa palavra com licor De maracujá Toma, toma, toma de quarto Hoje ela quer Sentar Ela quer ser Senta aqui, bandida Vem trocar Tá ligado Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Não vai conduzir Para um grado da game over no jogo E pras mulheres Bom de lábio Desenrolado financeiramente Salto explodindo é muita nota O que será de mim daqui pra frente? Magnata Magnata Chefe Brand desenrolado De cubicão É igual Cristiano Ronaldo Pede uma lancha Manda as puta Porque tá ligado Eu vou fuketar Hoje é dia de pernatado Não tem hora pra nós acabar Se a noite é uma criança Nós vai virar madrugada Elas vem de tão distante Pra sentar pros metralhos Toma, 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 toma Não vale parar Toma, 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 toma Não vale parar Tentações Toda noite é isso E voada vira um vício Vivências que eu multiplico Eu fui moleque, eu admito Fala a verdade, não mente pra mim Toda precisa amar um cachorro Tem que saber dominar e conduzir Para um grado da game over no Tentações toda noite é isso E voada vira um vício Vivências que eu multiplico Eu fui moleque, eu admito Fala a verdade, não mente pra mim Toda precisa amar um cachorro Tem que saber dominar e conduzir Para um grado da game over no DJ vilão Original, tá? Fá, 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 fá Isso é sexo